Música Te pergunto seus parceiros como andam Me pergunto meus parceiros como andam Vou dar um salve pra matar essa saudade Espero boas medes prospetadas Te pergunto seus parceiros como andam Me pergunto meus parceiros como andam Vou dar um salve pra matar essa saudade Espero boas medes prospetadas Eu trago uma batida pesada pra cada uma Livre perdida nas trevas Eu trago um forte anseio de paz Não trabalho em prol dessa guerra Eu mando salve, eu que te guardo Eu que te amo, mano, é sério Eu venho sem medo, amor é foda E com a força ninguém pode O seu sorriso vale mais que ouro em pó Só falei de paz, mas vale a luz do amor, Joe E a alma livre também ama Mesmo que esteja na lama um copo vão Aqui dedico um coração Eu trago aquela batida mais cara pra cada homem doce de clara intenção Eu verso pressa e luz celeste, vou cabreiro e vibração A sua alma vale mais que ouro em pó Só falei de amor, mas vale um coração Além do medo, um sorriso, um abrigo Um carinho entre dois homens, afetivo e evolução Na rua, vários picos que trobei por aí Não tiraram meu dono, sorri Que policia, a policia, veja como está a política A crítica crônica não é turma da Mônica Mas na crônica os fatos da cintensa Babilônica são terríveis Mal sabe quem é, mal sabe o porquê, mal sabe onde vives Mal sabe por quem, mas pelo amor sobrevivi Licença aqui, preciso fazer um din-din Preciso desse papel e não amo tanto assim Andando pelas ruas, na missão dum-din-din Dum-din-din-dum, dum-din-din Conhecidos como guerreiros, guerreiros Um salve a todos parceiros, parceiros Guerreiros, guerreiros Um salve a todos parceiros Que seguem juntos da missão Força, mais luz para todos os loucos Todo mundo bem solto, mas Uns mais perdidos que o outros, mais perdidos que o outros Pomei me aprender com o caminho Que algumas paradas se vivem sozinhos Saber completar sentimento vazio Pra que nós possamos alcançar o dor A vida é um estalo, não é certo? Ela não avisa qual é? Já ligou pra família, não salve nas filha Nos mano de fé E nada do lado, não importa a maré Pra corrente não ganha da força Pra que a verdade já não se distorça Eu vou tentar, irmão Colar somada, atenção Tava trampando em mais um som Colar somada, atenção Tava trampando em mais um som Hão, hão, hão Hão, 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 não Hão, 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 hão Hão, 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 hã, hão Te pergunto seus parceiros como andam Me permito meus parceiros como andam, vou dar um salve pra matar essa saudade Espero boa noite, prosperidade Te permito seus parceiros como andam, me permito meus parceiros como andam Vou dar um salve pra matar essa saudade, prosperidade Tchau, tchau.